O vacilão, no link aí na descrição tem o loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Punch Club Como eu falei pra vocês, eu ia avançar um pouco no jogo pra voltar a gravar E cá estamos nós agora em segundos da liga, assim, na nossa frente só está o Mr. Kekuzi e que eu consigo bater nele já Pô, Patoff, mas como a gente está 4-4-1, como você consegue bater, que status lixo? Bom, é o seguinte galera, meu raciocínio foi, eu preciso primeiro de tudo criar uma rotina onde eu consiga trabalhar, juntar dinheiro Pra montar a minha academia dentro de casa Meu segundo objetivo é ter um personagem que esquive, porque se eu esquivar dos golpes, se eu tiver de idade pra desviar dos golpes Eu não perco vida, que é o que a estamina me dá E se eu tiver força, sempre que eu bater eu vou machucar muito o cara Então eu comecei a investir um pouco nas skills aqui de cima, né, na linha do tigre aqui Eu preciso agora comprar Rice Eater, vai ser sensacional pra mim Red Sneakers não vai me ajudar tanto, porque eu não quero viajar andando Mas Rice Eater é muito importante pra mim, porque aí eu treino agilidade mais rápido Também estou com o Backhand High Punch, mas eu não estou usando ele por enquanto, tá galera? Bom, vamos lá então Minha rotina de trabalho Por enquanto eu acabei de sair da luta, eu acabei de vencer o cara Eu pensei que eu fosse perder, eu falei, bom, vou começar a voltar quando eu tiver competitividade pra vencer Agora eu venci Eu tenho 250, mas a minha geladeira tá vazia Eu vou fazer o seguinte, eu vou na esp... não, não vai... Eu tenho, eu tenho dinheiro pra chegar aqui de busão E agora é só resolver as coisas andando pelo menos por enquanto Comprar um banco desse, né, pra carregar os bagulhos na academia lá de casa Já comprei um negócio de agilidade A gente vai passar aqui agora... não, eu vou andando pro meu trabalho Que é o seguinte, agora eu preciso fazer uma graninha Eu tô trabalhando não aqui, tá? A minha rotina agora tá como? Deixa eu entregar umas pizzas aqui, porque eu tô ligado que aqui eu vou ganhar uma grana fácil, tá ligado? Então vamos lá, ó Juntei aqui uma graninha Beleza, 30 de dinheiro é só... não, eu precisava de 60 Porque com 60 eu consigo comprar o bife pra encher a minha geladeira Ó Foi, beleza 60, então a gente enche a geladeira e eu vou conseguir mostrar pra vocês a minha rotina Eu vou andando por enquanto Eu preciso comprar 2 bifes e 2 pizzas pra dar certinho Não, 2 bifes e 2 pizzas pra dar certo Esse é o trajeto que eu fiz da rotina pra vocês que vão começar no jogo Qual que é a parada? Eu precisava ter sobrado 6 de dinheiro ainda Mas tudo bem, vamos lá Bom, primeiro de tudo, você vai comer 2 pizzas Sempre, né, ó Vocês viram que comida e energia estão zeradas Ué, eu não comprei 2 pizzas? Ou cliquei muito rápido? Eu cliquei muito rápido, ok E aí você vai dormir Você vai recarregar o máximo de energia que você conseguir A hora que você acordar, você come 2 bifes e vai pro trabalho Na volta do trabalho, você passa na academia e treina os status que você quer Eu me inscrevi pra próxima partida? Me inscrevi e é amanhã Ainda não deu Então você zera a sua comida de dormir, né Então você enche o máximo de energia que você conseguir, ó Beleza Sempre que você for trabalhar, você vai trabalhar na obra Você vai trabalhar 2 períodos Ou seja, você vai fazer 100 de gold e vai voltar pra cá E vai pra academia Então você vai fazer 100 de gold Deixa eu comer meus 2 bifes Essa é a rotina, entre aspas, perfeita no começo Se eu tiver dinheiro por ônibus, melhor Como eu não tenho, no começo a gente vai andando Você vai trabalhar 2 vezes aqui Vai tirar 100 de dinheiro Certo? Então olha 150 E vai trabalhar até dar 100 de dinheiro O foda é que eu tô perdendo a estamina Mas depois o meu plano é recuperar a estamina Deixar ela em 4 E colocar aquela habilidade que não deixa mais diminuir Beleza, ó Mais um pouquinho Show! 100 Agora na volta Você vai passar na academia Treinar até zerar a sua energia Eu vou fazer Na verdade eu não preciso mais fazer isso Porque eu já comprei o negócio que eu vou usar pra treinar lá pra casa Mas caguei Vamos lá só pra mostrar pra vocês E aí tudo de busão por enquanto, tá? Você vai treinar No começo você vai pagar 10 E vai fazer o treino lá Do treino que você quiser Aqui pra melhorar o seu personagem, né? Depois você... Eu tenho luta hoje Vamos já pra luta Putz, o salvador é foda Ó, como eu tô colocando minha build, né? Ah, tô colocando carinha com esquiva Recuperação de energia Gancho e... Gancho forte Porque faz o... Deixa o cara cansado E o caminho do urso Que é mais baseado em força bruta Eu acho que eu vou perder essa aqui Eu ganhei do velho meio que na sorte Mas vamos ver Se eu der sorte eu zero... É, ele tem muita vida Eu precisava zerar a energia dele Mas eu tô com 4 só de agilidade Eu tinha que tá com 5, velho Eu vou apanhar essa aqui Eu tava demorando Eu ganhei do velhinho, mano Eu ganhei do velhinho Cedo de novo, não tem problema não Caralho Mano, o mapa aí é tão feio não, velho Ah, não, o mapa aí é feio O mapa aí é feio Mas não tem problema não Sério, isso aqui é o menor dos meus problemas Eu não tava pensando em ganhar a liga agora tão cedo Vou apanhar, vou levar um soco e vou cair, ó Cai, beleza Esse cara aqui não dá pra ganhar Porque ele é muito rápido Mas eu ganhei do velhinho Beleza, então Você vai vir pra academia Vai pagar 10 pratas E vai treinar um negocinho E na volta pra sua casa Você vai comprar 2 bifes e 2 pizzas Pra fazer esse ciclo Então você come 2 pizzas Dorme Acorda Come 2 bifes Vai pro trabalho Volta, passa na academia E vai fazendo isso, tá? Caso agora, como eu já fiz isso E como eu acabei de perder essa luta Eu não quero ficar terceiro de novo Ó, o Salvador me passou de novo Beleza Como eu perdi agora essa luta Eu não vou fazer isso Eu vou evitar a fadiga Eu tô com 19 pontos Eu vou comprar o Rice Eater Que eu preciso E aí eu ganho mais agilidade Isso vai ser bom E aí o próximo vai ser liberar o caminho do tigre E aí mano, misturar o tigre e o urso Eu vou ser rápido e forte pra caralho Não vou ser muito resistente Não, mas o cara não vai conseguir me dar dano Eu vou desviar, bater, desviar, bater E esse é o caminho No meu caso agora Eu preciso desenvolver uma nova rotina Mas eu acho que se eu vier aqui Ah, e tenta andar sempre que der de ônibus Tá, isso é uma regra bacana também No caso aqui pra mim agora Vai compensar Não, vai compensar manter o ritmo De 2 e 2 Certo A única diferença agora É que eu não vou mais na academia pra treinar Eu vou pra minha casa Eu vou deixar a estâmina zerada Até pegar, mano 10 de cada status Dá pra treinar até a hora de dormir Então vamos lá na sacada E treinar aqui, ó Eu quero pegar, mano Sei lá, ó Meu plano é pegar, tipo É... Uns 20 de agilidade Eu acho que dá Não, 20 não 20 é muito Uns 10 de agilidade Uns 10 de agilidade E uns 7 de força, tá ligado? E mano, o treino vai ser isso, velho Eu vou perder a estâmina Mas caguei pra estâmina Caguei horrores, assim Ele vai treinar Ele vai cansar Eu vou vir aqui e vou treinar aqui Talvez a gente pode até finalizar Com umas flexões de braços ali Vamos ver, ó Vamos bater 5 de agilidade E vamos começar a voltar a ganhar força, né? Beleza, ó Treino máximo que der de agilidade Esse é o meu plano, né, velho? Eu prefiro ficar mais rápido do que forte agora Eu quero muito ficar rápido e forte Mas a minha prioridade é ficar rápido Forte é a segunda intenção aqui Beleza A gente malhou horrores Tá cansando Mas o treino tá rendendo Agora a gente tem a nossa academia dentro de casa e tal Isso é bom Tô muito bem Vocês vão ver que vai dar certo Tá dando certo agora A coisa melhorou, mano Eu consegui me localizar 75 dias de jogo Vocês podem ver Realmente eu levei a sério Mas agora eu sei I know what I'm talking about Bitch Vamos lá Ele cansou Comeu uma pizza aqui Ou duas Dá pra comer duas pizzas E dormir até ele recuperar tudo agora Toda a energia Quando ele acordar Ele vai tá com fome A gente come os dois bifes E volta pra nossa rotina de trabalho Barra treino, tá? O ideal é manter a rotina de trabalho ainda frequente Beleza, dois dias ainda pra lutar O ideal é manter a rotina de trabalho frequente Pra que você tenha sempre dinheiro De manter o seu freezer A hora que você lotar oito bifes no freezer, mano Aí é dia de treinar quatro dias seguidos na garagem ali E pegar o máximo que conseguir Beleza, ó Full de energia, certo? A gente vai no freezer agora Vai comer dois bifão deliciosos aqui, ó Show, entendeu? Tô bolado Aí a gente vai pro nosso trabalho Dá pra ir de busão? Dá pra ir de busão Que bom Então a gente ganha tempo com isso A gente vai trabalhar duas vezes Ganhar cem de dinheiro Passar no negócio Na lojinha do Apo Comprar dois bifes Comprar dois Aliás, eu vou comprar o máximo de bife que eu conseguir E o máximo de pizza que eu conseguir Pra evitar trabalhar agora, né? Sem de dinheiro Dá pra comprar cinco bifes Não vale tanto a pena Acho que vale mais a pena acumular bife Acumular dinheiro por enquanto Quanto esse trabalho aqui deixa ele meio triste Beleza, sem dinheiro A gente vai até a lojinha do Apo de busão também E aí, Apo? Vamos lá, Apo Eu quero dois bifes e duas pizzas Pra três bifes Eu vou comprar um bife extra Pra já começar a montar um estoque de bife também Quarenta e oito Agora eu economizo Não precisando nem ali A gente vai pra casa de busão E vamos treinar, amigos Treinar até cansar nessa bagaça, rapaz Puta, ele tá ficando triste? Qual que é a parada? Ah, é porque eu tô triste, né? Eu não tô... Eu preciso melhorar o humor dele Caralho, isso é uma merda Melhorar o humor eu vou ter que comer Ó, é bom que treinar ele gosta, né? Ele fica feliz quando ele treina Queria treinar um pouco de força Antes de acabar o dia Porque eu vou perder stats Mas como tanto faz Eu vou perder dos dois mesmo? Vamos treinar um pouco de força também Pra evitar perder Caralho, eu preciso... O quanto maior o seu humor Mais proveitoso é seu treino, né? Essa aqui é a treta Vamos pra luta Porque se eu vencer... Ah, eu vou perder, caralho É o salvador de novo Quanto maior o seu humor Melhor, né? Porque você... Cara, ele é bem mais rápido que eu Nesse caso O bloco Hum... Bom, vamos lá Vai, é a estratégia de luta Que eu tô usando Que eu tô ganhando a maioria das outras Eu vou apanhar de novo Pô, mas colocar duas vezes Pra lutar contra o mesmo cara É sacanagem, né, velho? Ele é muito difícil Esse malucão aí do Black, mano Ó, apanhei horrores agora Mas tudo bem A gente tá no treino certo, entendeu? Ó, ainda bati bem, mano Bati melhor no primeiro round Meu primeiro round foi melhor Do que da outra vez ainda É que eu melhorei um pouquinho Os status também, né? Foda que eu vou perder Ele vai ficar tristão, mano Caraca, que atraso, velho Ficar lutando duas vezes Contra o mesmo cara Dê azar, jovens Dê azar, mas tudo bem A gente tá no caminho certo A hora que eu bater nove De agilidade com ele Que ele parar de esquivar Os meus golpes Eu ganho, entendeu? Beleza Ah, se fode Porra, eu vou lutar com ele de novo Provavelmente na próxima Ah, bom Vamos pra casa, né? Busão, é claro Já me inscrevi pra próxima luta Eu tenho que se inscrever pra luta, mano Porque por mais que a gente perca A gente ganha pontinhos, né? De habilidade Beleza Show Eu não tô com fome Eu posso treinar Ah, meu humor tá bom, velho Porque eu lutei Já é Evitar trabalhar por enquanto Eu tenho dinheiro pra comprar dois bifes Vai dormir, comer bife Dormir, comer bife Dormir, comer bife Esse é o caminho Eu tenho dois dias agora pra focar no treino O ideal seria eu ter acumulado bastante bife na geladeira E aí eu só focava no treino agora, mano Porque passar do stat 5 e tal Tá complicado, velho Mas tudo bem A gente tá indo bem, jovens Vamos com calma, ó Mais um treininho ali, ó Só Vamos ver Vamos ver O humor tá caindo A energia dele pra treinar essa bagaça também Foi Dá pra treinar, não Cansou Agora ele quer dormir Vamos dormir, então Dá aquele negócio, jovens A gente tem pizza, se não me engano, né? Duas pizzas Comer as duas Dormir até restaurar o máximo de energia Acordar E mandar dois bifão show pra dentro, velho O jogo é bem matemático, né? No final das contas Eu podia tirar um dia só pra treinar, mano Eu tenho dinheiro pra depois ir trabalhar, tá? Eu tô com 43 acumulado Eu posso hoje tirar toda a minha energia pra treinar antes de trabalhar, né? Acordou com fome Vem pra geladeira Engloba dois bifão show Comi dois? Ah, comi porque eu tenho três na geladeira Eu tenho um a mais ali guardado Tô fudendo estoque E bora Já vou pegar cinco de agilidade de novo E fazer essa rotina, velho O negócio é você fazer essa rotina Ó, ganhei força pra cacete hoje E stamina Eu tô deixando baixar a stamina Repito Eu vou ter pouco life? Vou Mas eu não quero apanhar Eu não quero levar a porrada Eu quero esquivar de todos os golpes Que eu levar E na hora que eu bater Eu machucar horrores, tá ligado? Detalhe que daqui a pouco Libera o caminho do tigre também E talvez a gente deixe de ser só boxeador A gente vire um pouco mais Kickboxer e tal Eu tô com um chute bem legal Mas o meu foco por enquanto é na porrada Meu personagem tem vantagem na porrada, né? Vamos lá agora Malhar Vou pegar cinco barra cinco dos dois Puta, pior que na minha próxima luta Eu devo apanhar de novo A não ser que eu pegue o velhinho E deixe sorte de novo, velho Vamos ver Hora do treino, rapaz Ó, um dia de treino a gente conseguiu já tirar, entendeu? Sobrou um bife ali Que é coisa pra dormir, acordar, comer e trabalhar Ou talvez eu canse de treinar aqui E role ainda um trabalhinho com metade da minha energia Vamos ver Se eu liberar ele cinquentinha de grana Tá bom, velho Vai ser bastante foco no treino Beleza, ele cansou dos dois treinos que dá pra fazer Então vamos pro trabalho Olha que sobrou energia pra cacete Olha que esse trabalho aqui Ele seca a energia do carinha, velho Quer trabalhar na obra, né? Trabalhar na obra Suga a energia do cara mesmo Luta é amanhã, se não me engano Vamos pegar mais Será que rola cento de dinheiro aqui? Acho que não, hein? Mas eu vou deixar cinquentinha já nesse esquema aí, ó Deixar metade do trabalho feito Beleza Cansei Lojinha do Apu Duas pizzas Três bifes, se der Não dá três bifes Dá duas pizzas Três bifes Beleza, ó Já estamos montando nosso estoque de bife ali O foda é que acabou o dinheiro pro busão Mas beleza, sem caô Vamos pra casa Come as duas pizzas Dorme E a luta é amanhã Tá na metade do dia Eu acho que dá pra descansar ainda hoje o dia inteiro E aí amanhã É o treino que der Antes de ir pra treta, né? Beleza, mandamos bem Agora dois bifão E vamos treinar, né, jovens? Tem um dia inteiro ainda antes de ir pra briga E eu não sei com quem eu vou brigar Então Eu vou evitar essa... Ah, apesar que dá pra ver, não dá? Deixa eu ver Treino horrores aí E vamos ver se eu vou lutar com o velho Ou se eu vou ganhar com Ah, vou lutar contra o salvador de novo Olha que merda E o velho vai lutar contra o lane O lane, mano O lane é mó fraco, velho Que jogo... Mano, o jogo é muito... E eu vou perder pro salvador E o dragon ray vai me passar Beleza Tô ciente disso, senhores Não vamos nos enganar aqui Ó, o treino tá full power Dando o máximo de pontinhos possível Se eu conseguisse pegar 6 de velocidade Talvez eu tivesse alguma chance Contra o... O black doidão lá Black power louco Vai cansar do treino, ó Metade do meu dia treinando agilidade Metade do meu dia treinando força E vamos pra treta Eu tô com o freezer e eu tenho comida, né? Tenho, tenho comida no freezer Então tranquilo Eu posso focar bem no treino agora Cara, aquela coisa eu foco na porrada também, né, mano? Nosso treino de força é muito bacana pro meu personagem Porque ele tem aquela perk dos braços fortes lá Puta, 6 de força Vai, 6 de força 6 barra 5 é um baita status, velho Existe chance de eu ganhar, mano Se eu fizer a luta certa Eu tenho chance de ganhar Talvez eu não precise guardar energia Eu tenho um soco de 15 aqui Um de 14, um de 12 Um energy saver Que eu vou tirar E vou colocar o backhand Beleza, mano Vamos pra cima Vamos ver se a gente aguenta Se eu bater bastante Puta, mano O meu cara é muito rápido, velho Não apanha, mano Pior que eu torro... Olha Eu não bato no cara nem... Ó, mano A hora que eu bato é muito dano, velho Esse carinha é meu maior desafiante Nossa, velho Hum, cansei Puta, cansei Vou começar a cair horrores agora Cara, eu perdi no cansaço do cara Tem chance ainda? Tem É só eu tirar esquiva E colocar um negócio Pra economizar energia Vai, vamos ver se dá certo Puta vida Caramba, eu fui bem Eu perdi Eu perdi na falta de energia, né, velho Agora eu recaí Eu caí no rank Né Caí, fui pra quarto Imaginava, o Dragon Ray me passou Ok, a próxima luta pelo menos eu ganho com certeza Vamos já se inscrever E ver qual que é a luta É contra o Salvador de novo É contra o Salvador de novo, velho Caraca Bom, jovens A rotina tá certa A gente tá com 6 de força 5 de agilidade Acabou o dinheiro Como eu já tinha deixado no esqueminha ali Vamos lá trabalhar um pouquinho Cara, mas como vocês viram A rotina tá melhorando Eu vou manter isso aqui Até melhorar um pouco mais a stamina Até vencer pelo menos o Salvador aí O Black Power louco Se eu vencer ele, velho Aí é sinal de que a gente tá muito pronto Porque o velhinho eu tô ligado Que eu já consigo sentar o cacete, entendeu? E agora eu vou trabalhar dois dias Passar no mercadinho Comprar duas pizzas e três bifes É isso? É isso mesmo Partiu o mercadinho de busão Pra economizar tempo Duas pizzas pra dormir Três bifes Show! Não dá pra comprar mais bife, não Mas dá pra comprar mais uma pizza Pra já fazer um toque de pizza também Vamos andando pra casa Descansar E vamos terminando por aqui esse vídeo Cara, vocês viram que eu acertei o esquema agora, velho Ai, eu não precisava nem ter comido duas pizzas Foda-se, caguei Vamos dormir agora E descansar o máximo de energia que a gente puder Comer dois bifes Foca no treino, Patife E eu volto com vocês Quando a gente estiver ganhando Do Salvador As coisas agora estão certas, rapaz Ih, rapaz PS Eu esqueci Vocês tinham pedido pra eu arrumar a câmera Em todos os últimos vídeos E eu só lembrei de arrumar agora Me perdoem Tarde demais, né, amigos? Enfim, próximo vídeo Eu juro que a câmera vai estar no lugar certo É isso aí, mano Tamo junto Um abraço do Patife Um beijo do bom hoje na próxima Fui